O que você tem, meu bem? O que você tem, que eu te chamo e não vem, meu bem? O que você tem, meu bem? Será possível que você tem outro alguém, meu bem? O que você tem, meu bem? O que você tem, que eu te chamo e não vem, meu bem? O que você tem, 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 que eu te chamo e não vem, meu bem? Me dá um beijo, meu bem? Se beijou ele, tem que me beijar também, meu bem? Eu quero um beijo, meu bem Mas se beijando dia e noite eu acho pouco, meu bem Eu quero um beijo, meu bem Por sua causa já estou ficando louco, meu bem Por sua causa já estou ficando louco, meu bem Por sua causa já estou ficando louco, meu bem Tchau, tchau